E aí E aí Ó Zantorno Vai pro carro bom, Candy Ah X80, Candy X80 X80 Proto Nossa, Wagner é ruim, mano Eu tô dinheiro, tá ligado Meu parceiro, eu tô sincero Ó, o Bacon, cabelo tudo desfeito É, ele não tem Ah, não consegui ver Não consegui ver essa Preza do Bacon Nossa, chovendo Nossa, cara Nossa, mas olha que print que me dava pra ter tirado Olha o print Mas essa deve ser tirado o vídeo É verdade Tem a minha cara gorda, magra Eu não vou primeiro nem ferrando Nossa Nossa A volta tá chovendo Nossa, o carro não vai virar não Esse carro é muito ruim O carro não vira também não, velho Que isso Galera, até 20 É a chuva, velho É a chuva, velho O carro não tá fazendo as curvas, mano Nossa, desculpa, velho Tentei frear, mas Pois é Vai, vai, vai Nossa, foi mal que era Freia aqui, por favor, obrigado Freia, freia Freia Vai com o carro O que que eu quero fazer aí? Pelo amor de Deus É Tentei avisar É Tentei avisar Nossa, tem hora É Eu escorreguei Mano, treta, hein Só vai, só vai Só vai, só vai Que que? What the fuck, bitch Meu Deus Vai dar muito ruim Nossa, eu acho que eu passei muito Vai dar muito ruim Batida Kiara Nossa senhora Ai, meu Deus, acabou Nossa senhora Ah, mano, de novo quem? Não, não vem me dizer de novo não Que eu me perdi também Ah, tô bem What the fuck, mano? Que loucura é essa que? Nossa senhora Ai Não foi culpa minha É muito rápida Perdi o controle Não, da outra vez foi o Bex Aí, administrei o controle Nossa, velho, é muito rápido isso aqui Ah, não, eu não sabia que era parede Bito Caraca, é muito rápido isso aqui, velho Ui Mano, X80 é muito rápido Ei, ei, ai meu Deus, rapaz Meu Deus, eu controlei esse carro como? Ô, ô Ai, caraca Gente, é só continuar? Cara, peraí Caraca Eu não sei Eu acho que tem que ficar subindo Nossa, velho Rodei 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 Tava chovendo Ai, caraca, eu dei sozinha também Nossa senhora Não, peraí Eu engatei num lugar muito improvável Nossa senhora Nossa, eu caguei muito agora Caguei mole Eu tô presa Eu tô presa Eu tô presa Meu Deus, eu não acredito que eu cheguei aqui Não Eu não tenho nessa corrida NÃO Nossa, eu não acredito, mano Vai ter que voltar, Dex Ah Tem que ir subindo Aham Mano, é muito escuro Você não consegue enxergar os próximos objetivos aqui, velho Cara, a X80 não vai não, não, não vai Conseguiu, Max? Não Tô faltando 10 centímetros pra eu chegar no bagulho e meu carro... Nossa, deu um raio aqui que travou meu controle Que bagulho... Ai, Tô bem Quem me empurrou? Ai, não, ninguém Foi eu mesmo caindo Calma, mano Tem colado aqui na parede O que que dá? Ai, pronto Entrei no túnel Aí tá bom Você tenta subir com o carro O carro vai puxando pra baixo Não tem como subir Que? Que isso? Meu Deus do céu Ficou tudo brilhado Quase caí Tem que subir mais? Tem que subir, tem que subir Tem Ah, não, mano Aí não, né, velho Aí tá trollando Tem cada loop que você tem que subir mais Aí tá trollando, mano Tô louco Caraca, mano Calma aí Eu tô pegando os caminhos errados, velho Vocês tão tudo aí ainda? Tô Caraca Me feriu no início Agora o carro não tem balo Ah, mano, e agora? Nossa, esse carro tem que sair Um, dois Um, dois Que senhora Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Beleza Nossa, mentira que eu não peguei Ah, não, velho Ah, não Quem tá no avião? Eu Ah Não creio Eu, eu tô no avião Mas eu não consigo pegar o bagulho Galera, são duas voltas Galera, são duas voltas Eu só consegui passar o primeiro loop na sorte Galera, são duas voltas Eita, duas Olha isso Meu carro não tá nem andando aqui Nossa senhora Caraca Nariz que eu quero Tá bom, senhor Que que isso? Que que isso? Nossa, eu não tô Mano, esses trovão Ele treme até o controle inteiro, velho Daí Ele Ele Olha isso, velho Meu carro já Nossa, velho Já tá na segunda volta, velho Pronto Ai Eu tô na segunda agora Eu acho Passei alguém ainda na frente Caraca, mano, consegui Caraca, meu Sortudo Mano, que coisa da louca, velho Tô ficando louco Um, dois Um, dois Ai Não, não Não, não Não Esse looping aqui Ah Isso, tem que subir mais Só vai, só vai Então, eu não consigo Eu não tive, ué Não entendi Eu não tive força pra chegar no bagulho Um, dois Tô só Tô só num dois aqui, Fih Qual o passo de dança Um, dois Nossa, escorreguei Mano, eu não tive força pra pegar o bagulho no avião, velho Não, mas aí você tá de brinquedo e time, cara Mano, eu tô preso com a Candy aqui, velho Ah, tá Vai, meu cachorro E eu não sou boa Ai, agora foi Então, piorou tudo Ué Nossa, o Bacon está, tipo, muito lá na frente Isso Nem dá pra ver mais ele Ele já tá na segunda volta já, velho É, não tô entendendo, não Tô tendo força pra pegar o bagulho, mano Passar lá Escorreguei É difícil, hein, Dex Tu perdeu o embalo daquela rampa no avião Não, é, não, não É outro bagulho, Bex Lá na frente É na frente, você não consegue dar ré Porque você tem um buraco atrás Ou você tem que subir a rampa? Errou, então É, é isso? Não, não É depois do looping Você dá um looping, você... Aí tem uma descida nervosa Aí você depois pega o bagulho do avião Ah, tô ligado Eu tô em primeiro e consegui? Caraca, eu consegui Eu não sou mais prejudicado? Eu não sou mais prejudicado Não, não tô entendendo, mano Por que que eu não tô pegando? Nossa Agora já era, né Quando começa a fazer isso já era, né Peguei no hangar Tá bom que você pega o avião? Pega aí Nossa, velho, a chuva é horrível Tô desistindo da vida Você tem que jogar no controle Você vai ver, cada trovão dá uma tremida Aí do controle Ah, mas aí... Aí é Tá jogando o que sabe você, filho Oh, mano, eu tô atravessando o navio, velho Ai, meu Deus, tinha me mutado Ai, meu Deus, tava falando sozinho Toda vez que eu aperto... Eu aperto... É... Toda vez que eu aperto pra falar no... Oh, velho, não tô entendendo Ai, eu tô atravessando o navio, mano Ai, o Dex caindo aqui Ai... Como assim, atravessando o navio, Dex? É sério, mano? Eu sou o último loop Tá Calma, calma Figaro, Figaro Ai, Jesus Nossa, esse daqui é o pior Não, esse não é o outro, mano Que isso? Topzera, Maré Vamos, galera, correr atrás do prejuízo Conseguimos, filho? Consegui, de primeira Mano, eu não tô entendendo Eu tô caindo no navio, mas aí eu... Você não deixa o checkpoint, não? Hã? Você não deixa o checkpoint, não? Ah, eu peguei, tá de sacanagem, velho Não Tem checkpoint no final do navio No final do navio tem checkpoint de avião ainda, mano Sim, então, eu tô... Olha lá, eu atravesso o navio, velho Como assim atravessa? Mano, eu vou mostrar pra vocês no vídeo, mano Tem um navio aí que ele realmente... Quando você pula... Você passa nele, ele é só fumaça Mas não tem nada a ver com o checkpoint É o bagulho do avião que eu tenho que pegar ali Então, eu desci e a parada aí quando eu pulei Quando eu pulei eu tava mais pra direita da pista, tá ligado? Ah, do primeiro do avião? Ah, do primeiro do avião Ou que era? Você acredita que quando eu cheguei no último loop eu bati numa placa? Porque pra onde, gente? Pra cima, pra baixo? Aí, pra ali Nossa Ai, meu Deus Tô bem perdido nessa corrida, velho Cuidado com a placa, ela não foi, foi Ah, eu me achei, tô achado, tô achado A praia tá em terceira Meu Deus Achou, Dexter, o que tinha que fazer? Não, mano Eu tenho que cair no bagulho do avião e pegar o checkpoint do bagulho Só que eu tô atravessando o navio Estranho Eu vou mostrar pra vocês em vídeo Eu caio certinho e aí eu entro na água Como assim, velho? Eu tô ligado o que ele tá falando É como se o navio não estivesse lá pra mim Ah, sim, sim, sim É como se o navio não estivesse lá pra mim Ah, eu freiei, mano, e não consegui pular pro navio agora Aí eu não tenho como pegar o bagulho Tô indo, tô indo na terceira volta Terceira volta? Que isso? Tô nem comentado, né? Ah, na segunda volta Quê? O cara entrou em primeiro O cara tá perto Eu tô perto Eu tô atrás de você Vai, Kidara Fora que agora é de primeira, He-Man Ah, mas ele já era, mano Esse barulho de vidro quebrando Vai, vai, vai Caraca Mantei, mantei Opa Deu uma cambalhota aqui no bagulho Eita, peguei um turbo Não, cara, não, cara Vamos, galera, não vamos errar Ajeita Não dá O carro é doido Uhuuu Sobe, carrinho Sobe, sobe Primeira, cara Só vai, carrinho Só vai, carro Agora descendo a mil por hora Controla o recolho Tchuuu Olha pra mim, mano Quando você Se completar a corrida Você passa pra outra pessoa Na moral Meu Deus Agora, é de primeira Passei de primeira, Mafio O carro deu uma cambalhada Mas eu consegui ajeitar, velho Olha, essa corrida é muito louca Só pra mim o que estragou Foi aquele bagulho lá, velho Ah, caraca Ai, meu Deus O que estragou nela foi a chuva Também Não, até a chuva Os bagulho é da hora, mano Se não fosse a chuva A torre ia ser zoada Eu não consigo nem andar no chão Meu Deus do céu Ia ser fácil, tá ligado? Eu acho Vamos, galera, de primeira Que louco, mano Daquiara vai ganhar, velho Eu errei o negócio em final, velho Ai, meu Deus Ai, eu tô caindo Eu vou cair, tipo Boa Boa, Kiara Meu avião ficou tudo tordo no final, velho Ai, meu Deus O que eu fiz aqui da minha vida, gente? Vai, 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 carro O que eu tô vendo? Tô vendo a Candy Olha, não Passa por outra pessoa Eu já até errei, ó Meu Deus Que isso Fiquei nervosa Ih, nossa Ainda tem um avião, velho Que isso? Que absurdo Prêmio campeão Oh Me mutei de novo Tentando na hora que eu pego o avião Nossa, você mutando é o asterisco Não, é o asterisco muito microfone O barra muta tudo O que que barra? Você não aperta a barra no avião? O que? Vamos ver o Bex Calma Ah, vamos ver o... Eu errei duas vezes O que que tá coisando? Vai, agora sem errar Olha isso Boa, Rafa Segunda vez que isso acontece logo Sem errar Sem errar Sem errar Sem errar Sem errar A gente vindo, mano Ela joga o carro Não fiz nada, velho Ela joga o carro pra cima dos inimigos Eu tô seguindo uma rua reta Ele dá Reta nada Você viu ouvindo Que vi Tô ouvindo Agora você fez eu errar tudo Agora você fez eu errar tudo Eu tô preso Aí eu pego o caminho errado Você fez eu errar agora Mas, 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 mas... Não fiz o Bex tá usando aquilo do negócio Lógica, tem que subir, mano É, mas se você manter assim é mais fácil Ué, Dex, tu conseguiu? Ah, consegui Depois de não sei quanto tempo Mas eu vou mostrar pra vocês em vídeo, mano Ah, velho, uma fil... Aham... Você não alcança ele mais, não Só se ele errar igual eu Só se ele errar igual eu Só se ele errar igual eu Como que você errou? O finalzinho da corrida Nossa senhora Se você deixar o avião torto, já é Mano, eu já regirei tanto que eu nem sei se eu tô mais de cabeça pra baixo ou eu tô pra cima aqui Agora tá certo, agora tá certo Agora tá certo Não pode ir na... Não ajuda ele não? Ué? Não, nunca Ô mano, a rampa ali me trollou só pra uma forma passada, não é possível Tu tá na... Eu tô na tua frente? Tá Ué, por que que eu tô em terceiro então? A Chiara e o Beiko já terminaram Chiara e o Beiko Na verdade Aí ó, fica de olho na minha câmera aqui pra vocês verem Calma aí cara, eu tenho que ver o final da corrida Vai, vai, vai Oh my god Tá, tô vendo o Beiko É agora que vai definir quem vai ganhar Ah, o Beiko já perdeu já O Beiko já perdeu já O Beiko foi a mesma coisa que eu, foi descer o avião Mas deve ser porque você tá pegando muito na ponta Não, eu peguei totalmente... eu pulava totalmente na ponta do lado direito Ali na real eu não fiz nada, o carro fez todo sozinho Quarto mano Mano, pelo menos eu tô completando a corrida, eu fico feliz Gostaria de dedicar a minha mãe e meu pai E a Candy tá ali fazendo alguma coisa que eu não sei Vou passar pra casa do Dex, pra câmera do Dex Olha o Dex, com toda a festa da cidade Não vai não Da hora que eu ia ver O acontecimento Na hora que nós iremos visualizar o clipe Não, mas eu vou mostrar pra vocês mano Quando você pula ali pelo meio Dex Eu geralmente tava pulando totalmente pelo ponto da direita Rapaz, você tá até derrubando Que isso, velho Que isso Parabéns pra você Primeira vez com a gente Parabéns pra você Primeira vez né Comemorando Um likezinho aí Vou até dar um like Cadê? Tem like também Tchau, dei lá